Vamos colocar uma ventosa aqui, deixa ele virar uma maçada. Podem ver ele voltou quase 100% e ficou pouca coisa aqui em cima. Agora a gente vai fazer ele interno por dentro com as ferramentas aí. Daqui a pouco a gente coloca ele pronto. Valeu! Mais um serviço pronto aí. Voltamos ele por dentro aí, ficou 100%. É isso aí. Martelinho de ouro aí, treinando bem aí. Qualquer um pode fazer. Não precisa estar no ramo aí pra poder aprender. Basta fazer um curso aí de 3 dias. Depende de cada aluno aí com desempenho. Mas com os 3 dias aí já dá pra aprender a técnica já. E nossa empresa trabalha com curso também. Quem interessar aí pode fazer o contato aí. A gente tem o maior prazer em poder ensinar a técnica aí. Abraço e até o próximo vídeo.